Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Meu papai, meu amor Tá aí o Jorge? Tá, né? Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Pacas do que se foi Sonhos que vão A quarta edição da cantata natalina do bairro Triste dela Foi um sucesso Idealizada e protagonizada pelo vereador Dedê da Triste dela Contou com a presença do prefeito Edivan Brandão E toda a sua comitiva Trazendo assim uma mensagem de esperança E acima de tudo A valorização do bairro Triste dela Com certeza, com certeza Estamos aqui hoje nesta noite No bairro Triste dela Como você falou A gente trabalha em todos os bairros A gente ajuda A assistência social tem ajudado As famílias bacabalense Todos os dias estamos ali na secretaria Ajudando o nosso povo Com muito prazer Com muita satisfação Eu amo estar ajudando o povo Eu amo estar com o povo Estamos aqui hoje Na Triste dela Junto com o nosso vereador Dedê da Triste dela Festejando Festejando este momento Com o seu povo E queremos dizer A todo o povo da Triste dela Que Deus abençoe Cada família aqui neste lugar Que Deus possa dar saúde Paz e prosperidade Para cada família Com certeza É gratificante É muito bom Estar aqui junto com o Dedê Junto com o prefeito Junto com a população De forma geral Nós vemos que o Dedê Tem um carinho especial Pela Triste dela Assim como nós temos Nós vemos que o Dedê Gosta de servir Assim como nós também gostamos Então nós temos tudo comum Por isso a alegria De estar aqui Por isso a alegria De fazer o Natal acontecer O que a gente sente Que a população precisa E merece Nós estamos aqui Para servir a população Davi, como você pode perceber A população sempre comparece Nessas ações E acima de tudo Conta com o apoio Da Prefeitura de Bacabal E claro Do deputado eleito Aqui da cidade de Bacabal Davi Brandão Prefeitura de Bacabal Deputado estadual Davi Brandão Vereador Dedê Todos estamos juntos E o único só propósito Que é trazer o bem-estar Da população E aqui na Triste dela É diferente Unimos todas as forças Para poder dar o melhor Natal Que a população precisa Com certeza Para nós é um momento De felicidade Em contemplar É a felicidade Do povo da Triste dela Trazido Pelo nosso querido Vereador Dedê Este vereador atuante Que sempre tem feito Isso aqui na cidade de Bacabal É a quarta edição É a quarta edição da cantanta natalina Aqui na cidade de Bacabal Natalina E nós estamos muito felizes Em fazer parte desta alegria Deste momento de felicidade Aqui na Triste dela Quero mais uma vez Parabenizar o vereador Dedê Da Triste dela Por esta ação tão importante Onde nós estamos comemorando O nascimento do nosso rei Jesus E aproveitando esta oportunidade Para parabenizar Mais uma vez O nosso vereador E dizer a toda a Triste dela Um feliz Natal Um próspero ano novo Cheio de paz E de muitas realizações O número da poupança sorteada Uma poupança doada Pelo nosso deputado estadual David Adão Com certeza Para mim é uma alegria Uma satisfação Agradeço ao meu Deus A minha família Que me dá o meu apoio Que é a minha esposa Flávia As minhas filhas Que ele Cristine Camille Maria Minha mãe Todos os amigos Já turma da alegria E os patrocinadores Como o prefeito Edivan Brandão A vice-graciel Deputado estadual Davi Brandão Tem o Armazém Paraíba E vários amigos Que contribuem Para a realização Dessa cantata natalina E realizar isso Para mim É realizar um sonho Um sonho do nosso povo Que nunca teve Natal Um sonho do nosso povo Que nunca teve a casa Do Papai Noel E graças a Deus Através do nosso mandato Da nossa luta Nós conseguimos trazer Esse momento de alegria Das famílias do bairro Triste dela Em parceria com as escolas Leija Almeida Balbina Carvalho Projeto Madre Rosa Maneco Mendes A gente faz uma belíssima Cantata natalina Pro povo Atriz dela em geral Entendeu? Que a gente pode perceber Que muitas das vezes O bairro é descriminalizado Mas acima de tudo Tem muito talento Aqui na comunidade Que merece aquele olhar especial Que é dado inclusive Aqui nessa cantata Com certeza Aqui tudo que foi apresentado São mostrados Que vem das escolas E dos projetos Que são da nossa comunidade São crianças do nosso bairro Mostrando o seu talento Mostrando o que tem de melhor E o que a atriz dela Tem de melhor cada vez A mensagem que você deixa Nesse momento Para a comunidade do bairro Triste dela E para a cidade de Bacabal É que o menino Jesus Possa renascer cada vez mais Nos corações de toda A nossa população Da Triste dela E do povo da cidade de Bacabal E que nós nunca possamos Perder a esperança Porque a esperança A esperança e a fé É que nos move Pois foi por isso Que Jesus veio ao mundo Para mostrar Que lá em cima Nós temos um Deus Que nos ama Que nos fortalece E que nos faz viver A todo dia Feliz Natal O povo de Bacabal Feliz Natal O povo da Triste dela E um próspero ano novo E um 140たいsten O povo da Triste dela E um 254 E um 300 E um 505 E um 159